Eu quero andar, sou das águas, contigo Queria que você me fechasse seus olhos Não olhe pra mim, não olhe pra ninguém Olhe pra Jesus, autor e consumador da nossa vida Estar aqui é sempre tão difícil Mulher em volta e não vê, mas que é escuridão As ondas vêm a cada dia sobre mim Ventos incessantes não me deixam descansar Mesmo assim estou de pé Não tenho nada além de um som E o arrependimento não me deixam descansar Isso me faz insistir aqui Você sabe o que é fazer, mas não apenas viver Eu quero andar sobre as águas Sem medo de me afogar Mesmo que os ventos me façam correr Morando em teus olhos Sembrando em tuas mãos Que eu sei Sem medo de me afogar Sem medo de me afogar Tudo bem Tudo bem Que tudo é selvagem E o que vale é a verdade Oh, oh, oh Mas as coisas não vão ser Ovo a prazer E não olhar pra cá Só pra mim O ar se fornecer Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Tudo, tudo para ter conclusão Me leve em Teus braços e me dá Descensão 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 Desalvando Descensão 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 Olhando em Teus olhos, sentando em Tua mão E eu sei que você está muito bem O que você está muito bem O que eu quero falar sobre as mãos Aleluia, glória a Deus Levanta as suas mãos para os céus Levanta as suas mãos para os céus Aleluia